O que é isso? O que é isso? Eu rio Eu budei, budei, safada Incluso eu não morro Encontro atropados Vão larga Que a sobra que gira a trafica Que mata a polícia E também que faz tafate Amassa, amassa esses cara Amassa, amassa, amassa Esse ai também, esse ai também Esse ai sim, sim Tropo aqui Matei um Acho que acabou Esse fraco Faltam aonde? Aqui pra trás Matei outro, matei outro Boa, boa, boa Horrível Tem um pulando na grade ai, vê se é nosso E quem ta pulando na grade aqui atrás Isso aqui perto do taco Muitos, taco, vamo, vamo Vamo, bodaim, ignora o corpo Vamo Tá, calma ai, vai na lamba Qual carro, qual carro deles os C4 Cinza sou eu Tá, cinza sou eu Lancer sem visual dos caras, mano Eu vou pegar Dropado mesmo, certeza Aqui na grota tem cara dele dropado, uma moto Dá pra engolir esses caras, eu vi dois caras aqui Passando aqui na grota pitando Tô subindo numa make concessionária E quem quer passar aqui no banco ser rosa claro, sou eu Tá Tá, vamo mandar lá no grupo Vou engolir esse cara aqui na grota aqui Sem visual dos do taco, tá C4 Não tem mais um Tô engolindo o negócio da grota aqui na grota Tem os poucos do taco Em cima do prédio É do lado desse bagulho que tem aqui, em cima do prédio. É nosso. Não. Cadê ele? Cadê ele? Fechão. Preciso que errei na grota. Boa. Volta outro. Volta outro. Lance preto. Lance preto é nosso. Se para que o lance preto vai dropar no posto. Matou, matou um. Tem mais outro, senhor. Tem mais outro aqui, senhor. Ele está indo na frente à direita. Ele está indo na frente à direita. Amar. Você está vindo? Espera aí, espera aí. Espera aí, relaxa. Ele está aí. Putz, mano. O posto que me passaram foi carro errada, velho. Tem dois. Muito ruim esses caras, velho. Muito ruim. Só lutei. Só lutei. Bora dar cadeia daqui. Já foi o da remota. Já foi zero. Tem comigo e o palestre aqui, em cima do prédio. Mas saiu ele para aí. A carro que você passou foi totalmente errada, C4. Você falou o posto do taco, mano. O posto do taco é o que eu estava, pai. Tá. Espera aí. Estou nesse posto. E tem alguém em cima? C4. C4. Mãe, calma aí. Eu estou correndo agora, mano. É... Tem em cima, embaixo... Não monta tudo. Tá. Sou eu. Sou eu. Sou eu aqui. Sou eu aqui, ô, Lett. Eu. Aonde? Atrás desse restaurante aí, ó. 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 Bora. Lance cinza sou eu. E os três. Bora, bônus. Bora, bônus. Bora, bônus. Que acelha. Boa, bônus. Esse cara que matou, boa. Será que tem mais outro? Matei um. Só um Tebolef. Tem mais, tem mais. Tem mais? Bora lá, bora ajudar ele. Alguém... Você mata o cabelo de Beira, bônica. Bora lá, bônus. Azul, cabelo azul. Põe ele, põe ele, bora. Aonde, aonde, aonde? Não vem, não vem. Acho que é a Lett. Pode ter subido, Lett. Tinha um de cabelo de Beira. Ele dropou o Beira, o Beira, o Beira. Tá comigo, tá comigo. Tinha um. Ai, matou a Alice, véi. Quase matei. Matou? Não, 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 não. Tá aqui ainda. Tem outro Lancer aqui. É o Lancer do Beira, o Beira. Preto. Tô tomando, tô tomando. Não sei da onde... Ah, é dali, véi. Caramba, mano. Essa aqui dá pra subir, não dá, boné? Eu acho assim. Acho que não, Zaron. O bagulho é na Alice, a gente vai entrar no bagulho desse aqui e subir. Vem, 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 vem. CK, não, não. Ah, não, C4. Não, não, Zaron. Qual que é a rapaziada? Mano, tô tendo bagulho aqui na Groove, véi. E que Zaron? Será que não? Sabe exatamente que prédio eles estão? Vou dar P1, Zaron. Aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai da frente. Não, gente, não conheço aqui, não. Onde nós está, Zaron? Não, não, não. Se tu é mais. Não, é só aqui, só. Vamo, vamo. Nossa, essa é a melhor cabelada aí, já. Pode matar. Não é nosso. Não, isso não está de mochão na nossa. Não, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. Se ela tiver MP5, deixa eu pegar dela. Já sou minha aqui, Zaron. Não, só pode falar. Vamo, nossa. Fica razão é nosso, peraí. Estava nesse prédio da direita aí, ó. Foi bem aí mesmo, ó, tá ligado? Bem nesse... Vamos defender isso. Se eu quiser mandar três, eu quiser que nós vá de lá, tá ligado? Estava vendo, boneca. Aqui na Groove pode fugir, não? Nossa, eu vou matar uns dois aqui. Quase a gente matou, mano. Quase, quase, quase. Eu tô no prédio da esquerda de vocês, tá? Dá pra engolir, dá pra engolir, dá pra engolir. Vai, 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 vai. Vamo com o boné, rapaziada. Todo mundo, todo mundo. Acho que só tem esse cara aí fazendo graça. Tem mais, eu matei um aqui. Aqui atrás, tem mais. Ó, os caras estão tudo aqui no da frente aqui, ó. Olha nesse prédio. O bagulho é nós invadindo. Pô, vai de cima, hein, zero, para nós invadir? Sim, sim. Só vai. Eu tenho, eu tenho, relaxo. Tá de boa. Não abriu ainda não, pode ir. Abri esquerda e direita, rapaziada. E esse pá que vai correr pra dentro da casinha. Come, come, come. De branco em cima da casa. É você, C4? Eu tô pulando na casa da entrada. Deita as casinhas, tá? Deita as casinhas aqui embaixo, zero. Tá. Mano, tinha um cara de branco em cima, boneco. Cuidado, tá? Pera aí. Em cima não tem mais nada não, tá tudo limpo, zero. Mas estão tudo aqui embaixo, aqui na casa. Eu vi um cara de branco, boneco. Tá dentro das casinhas, eu tô escutando aqui, tá? Tem uns três aí dentro. Cuidado, eu tô sozinho, mano. Nossa. Cai no buraco. Também. É blindado, vocês viram isso, moleque? É, não vara, não vara. Lá, se tem baixinho de nada dentro das casas. Nossa, tá blindado. C4, era você em cima da casa todo de branco? De, de, em cima da casa no, no começo da favela? Na tua esquerda, na tua esquerda, na tua esquerda é eu, Zero, na tua esquerda é eu. Se for pela ponta que vem do taco, era eu, BK. Eu acho que era você, né? A gente já tá nessa casa aqui dentro, pra onde é? É, eu acho que é pela frente aqui, ó. Pela frente aqui, ó. A gente tá entrado aqui dentro. Olha aí que tu tá sem mochila, né? Eu tô sem mochila. Ele tá de mochila sem mochila. Ah, então, acho que... A entrada aqui, ó. Mas eles tão marcando tudo que é porta aqui, mano. Eu não. Tente aqui, tá ligado? Tem um em cima, mano. Não tenho certeza, galera. Não tem, Zero. Cuidado pra passar na porta aí, BK. Eu acho que a única entrada aqui tem é essa aqui, Zero. Mishira tá tudo aqui, ó. Eu só escutei um cara ali posicionando, tá ligado? Eu escutei a voz dos jeitos posicionando o rapazinho lá dentro, mano. Um marca aqui, outro marca aqui, pá. Oh, só pra ir aí, eu pedi pro patrinho colocar mochila só pra poder saber identificar aqui dentro. Não, tira muito. Se tira aí. Olha, eu vi um cara em cima, véi, mas eu não sei se ele se corre. Eu matei uma mina lá, tá ligado? É o 2G, tá? Sim, sim. Ah, essa única porta que abre é essa aqui da frente aqui, ó. Doutor. Será que não tem como avançar lentamente, BK? Então, dá pra avançar, mas pelo que eu vi, ele posiciona... Eu não sei como funcionam essas casas aqui, não, mano. É bem que tem que ir roubada pra ele dentro, tá ligado? Eu vi que ele foi tudo lá pro fundo lá e deve tá tudo posicionado lá no fundo. Corre pra dentro da casa, ó. Eles são uns fodão, pô. Quanto você nem entra? Ah, assim, a gente tá orando aqui, deve ter uns 4, 0, 4 pra 5. 4 pra 5. Ah, mano, eu acho que é a massa, véi. É, mas é que ela vai morrer bastante, que é o tamanho que você... Vai, vai morrer, vai nós a massa. Esse tiro aqui foi vocês que deu na porta? É, tem que lembrar que tem gente deles fora, eles podem vir. Então, tem que fazer o avanço muito rápido. É, tem essa porta e tem mais um quadradinho, tá ligado? Pequenininho, mano. Velho, deixa eu ver aqui. Ah, é pixel de direita pra eles mesmo. Esse carro azul é que a gente... É, foi o pixel pra eles, velho. Mas dá pra amassar, véi. Dá, dá pra amassar, mas a gente vai ter que entrar e pegar a esquerda. Esse é os brabo que só sabem matar no pixel? Tá dentro não. Tá vendo coisa aí, ô, segura. Tem duas portas, eu tô vendo. Tem duas, né? É os brabo mesmo que tem que ir, hein? Mas ali é nosso, rapaziada. Ué? Como é que eu vou tomar dali, pô? Se ali não tem ninguém nesse quadrado? Eu vou ficar por fora. Vou avançar aqui. Dá pra marcar aqui e uns três avançar contigo, tá ligado? Não. E ele foi lá pra casa no final, Zé? Foi lá pra casa no final. Tá, de boa, de boa. Aqui tá limpo, aqui tá limpo. Deixa eu ver se não tem saída, mano. Calma, né? Calma, né? Não fica pra todo mundo junto aí, não. Cuidado pra você se batirando, hein, rapaziada. Tá, tem que voltar mais, senão vai ficar um empurrando o outro aí. Gente, volta. Rapaziada, volta uns três ou quatro. O bagulho ia entrar, mano, todos que tiver de PT. Todos que tiver... O que é isso, véi? Todos que tiver de PT, entra. Eu tô de PT. Entra Alice, Marcos e Tel, e depois a gente entra, boné, tá? Deixa eu passar a visão, deixa eu passar a visão. Passa. Passa. Só abre essa porta pra mim aqui, boné. Abre essa porta aqui, ó. Mano, ó, vocês vão fazer o seguinte, ó. Escuta o que vocês vão fazer, Marcos, Alice e Tel. Vocês vão entrar pra direita, tá ligado? Vocês vão entrar pra full direita. Vocês não vão parar. É pra entrar pra direita e entrar lá pra dentro, sem parar. Demorou? Ó, não é pra rolar pra trocar tiro não, tá ligado? Tem que ir pra invadir lá pra dentro, mano. Fala baixo, mané. Fala baixo, mané. Fala baixo, mané. Tá falando alto, mano. Passa no rádio, Carl. Ó, peraí. Eu quero mais gente aqui. Tel vai, ó. Ruxar vai. Tel, Alice e Marcos. Tiro chega de madrugada pra ficar no Pixel. O Patrick fica rodando. Foda, viu, mano? Os caras não trocam, tiram no tete e correm pro Pixel. É complicado. Aí, ó, eu tenho dois Extas aqui, mano. Se quiser usar também pra ir na bala, tá ligado? Me passa um, me passa um, Tel. E tu usa um. Não, pior que eu não consigo, não. Eu não consigo, não. Se os caras que tivessem aqui, se eu fosse usar seus Extas e entrar lá pra dentro, eu acho que era boa. Isso, isso. Vocês ruxam com Extas. E vocês tomam Extas e ruxam pra full direita. Demorou? Demorou. Quando for baixar a vida que eu... Ó, vocês dois que vão ruxar aí, mano, com Extas. Ruxa full, sem assim, sem rolar nada. Só ruxa tudo lá pra dentro. E eu entro lá pra dentro. Ó, então é o seguinte, Tel. Aqui, você vai passar essa porta e ruxa direita, tá ligado? É full ruxa direita, demorou? Tel, Marcos e Alice. Full ruxa direita. Vai entrar eu, Boné, e dá pra entrar ML, que tá de SMG também. No já. Um, dois. Cola aqui, cola aqui, Boné. Cola comigo, Boné. Pra entrar junto. Bora, já usei, já usei. Vai, já, 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 já. Entrou, 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 entrou. Só tem um, só tem um, só tem um. Só tem um, só tem um, só tem um. Matei o 2G, eu acho. Vai, Boné. Massa, Boné, isso é horrível. Horrível. No pixel era pra ter matado mais, velho. Matou... Matou 5. Vocês são um bando de ruim, é isso, né? 5 com... 3, ó. 3 contra 5, os caras no pixel. Meu Deus, os caras no pixel ainda é ruim, velho. Desculpa. Caralho. Obrigado, hein. Só um tebolefe na cara de alguém lá. Que Deus te abençoe. Foi boa. Só pra ganhar. Onde é que estão os carros? Onde é que estão os carros?